Nossa, Gal, eu duvido de cê subir na moto ali e ficar virando lá pra furir alguém. Deixa, 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 vai, vai ver, vai ver, eu vou subir na toa, eu vou subir na toa, hein, velho. Você vai marcar full, né, Gal? Eu vou marcar só um pouco pra avançar o meio. É, isso, não. Log, eu vou esmocar pra você, irmão. Vai avançar, moleque, vai, vai. Ai, 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 ele, nossa. Voltou, Gal? Voltou, ele voltou, ele tomou uns tiros. Tem uns tirinho nele. Ah, não, Vipinho, cê atrapalhou o Gal, Vipinho. Porra! Foi mal, velho. Eu dei um tiro e meio tava só passando. Não, tá tudo certo, vem aqui. Voltou, 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 voltou. Ele tá com medo, ele tá com medo, ele tá com medo. 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 O Kogu fazia isso em 2003? No time, velho. Ó, zero, zero, zero. Não, faz smoke. Joga, vamos... Ah, não, deixa. Eu posso popar ela. Não, não, só joga ela, joga ela no chão aí. Joguei. Torre da base TR, Miranda. Torre da base TR, Miranda. Avançou o Olaf aqui, velho. Ai, não entendi. Deus me livre, velho.